Música Aleluia, ale, ale, aleluia Ale, ale, aleluia, ale, aleluia Ale, 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 ale Vamos ouvir, aleluia Jesus falar, aleluia O Evangelho, aleluia, ale, vai nos libertar O Evangelho, ale, 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 ale Depois que Jesus saciara cinco mil homens, seus discípulos o viram andando sobre o mar. No dia seguinte, a multidão que tinha ficado do outro lado do mar, constatou que havia só uma barca. E Jesus não tinha subido para ela com os discípulos. Entretanto, tinham chegado outras barcas de Tiberíades, perto do lugar onde tinham comido o pão, depois de o Senhor ter dado graças. Quando a multidão viu que Jesus não estava ali, nem os seus discípulos subiram nas barcas e foram à procura de Jesus em Cafarnaum. Quando o encontraram do outro lado do mar, perguntaram-lhe, Rabi, quando chegastes aqui? Jesus respondeu. Em verdade, em verdade, eu vos digo. Estais me procurando, não porque vistes sinais, mas porque comestes pão e ficastes saciados. Deus, esforçai-vos não pelo alimento que se perde, mas pelo alimento que permanece até a vida eterna, e que o Filho do Homem vos dará. Este é quem o Pai marcou com o selo. Então perguntaram, O que devemos fazer para realizar as obras de Deus? Jesus respondeu. A obra de Deus é que acrediteis naquele que ele enviou. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Amados irmãos e irmãs, somos convidados a dar início, nesta semana, à luz da palavra de Deus, do querer de Deus, da vontade de Deus. Este evangelho, tirado de João, nos traz esta realidade de focar a nossa fé na pessoa de Jesus. Jesus é o centro da nossa fé. Nós não somos testemunhas de Jeová, somos testemunhas de Jesus. A nossa religião chama-se cristã. Então é Jesus o foco da nossa fé. Em Jesus a trindade santa. Mas a nossa fé está focada nesta realidade, neste ato concreto de Deus chamado Jesus. Localizado no momento da história, uma circunstância, numa situação. E somos, assim como os seus discípulos, convidados, chamados, a mergulhar nesta realidade, para que a gente possa estar disposto. Disposto significa estar pronto, com as nossas forças, com as nossas energias, voltados para trilhar um caminho que Jesus deixou. Porque Ele é o caminho, a verdade e a vida. Jesus Cristo. Esta verdade, esta realidade, trouxe para aquela comunidade nascente, aquela comunidade dos crentes em Cristo, realidades bastante interessantes. Às vezes, a gente pode imaginar, a gente pode pensar, que foi um tempo, assim, de muita tranquilidade. Não, na verdade, foi, assim, um tempo bastante tumultuado. Por quê? Essa verdade de Jesus, em muitos aspectos, se contrapunha às verdades daquele tempo, às verdades daquele momento, às verdades daquele território. A gente ouviu falar aqui de muitas cidades, aí nesta relação, nesta situação, da saída da Palestina, e indo na direção de Roma. Essas cidades aí, de Corinto, de Sirene, da Galáxia, essas primeiras comunidades que foram surgindo. Eu gosto, nas minhas aulas, de mostrar esse desenhinho. Palestina, Roma. Essa região aqui. Nessa região, vocês lembram, alguns anos atrás, esse fluxo de pessoas fugindo da Ásia em direção à Europa? E aquele garotinho que faleceu aí perto da Macedônia, no mar, né? Camisetinha vermelha, caidinho ali. É nessa região que nós estamos falando aqui, desta primeira leitura. E essa primeira leitura nos apresenta a pessoa, o personagem de Estêvão. Estêvão, um dos sete diáconos que foram chamados, escolhidos, para servir aqueles que estavam mais afastados do serviço da comunidade. O contexto da escolha de Estêvão foi aquele de que algumas senhoras reclamavam, reclamaram de que no encontro, na rezança, na alimentação, elas ficavam um pouco deixadas de lado, talvez por causa da língua, por causa da cultura, não é? Essa cultura judaica, muito fechada, muito fechada em si mesmo, tinha uma grande dificuldade de acolher outras culturas. E essas senhoras mais de idade, essas senhoras com maiores necessidades, ressentiam o cuidado da comunidade. E é nesse contexto que nasce o personagem destes diáconos, e entre eles, Estêvão. Aqueles que são chamados a servir, aqueles que são chamados a servir, também são iluminados por Deus, guiados por Deus, para fazer a sua vontade. Muito interessante iniciar a nossa semana falando do serviço, da diaconia, da relação para com o próximo. Na verdade, esse é o fundamento da nossa fé. Jesus mesmo disse, desses dois mandamentos. De amar a Deus sobre todas as coisas, e o próximo. A gente já ouviu por aí, dizem que o endereço do próximo, a localização do próximo, é a localização, o endereço mais difícil de encontrar. Porque o próximo é o outro totalmente diferente de mim. Encontrar-se com o próximo, confrontar-se com o próximo, criar uma realidade com o próximo, é um exercício não muito fácil. Não muito fácil. Esse grande psicólogo, Carl Jung, já dizia assim, o estar sozinho é muito perigoso. É muito perigoso estar sozinho. Porque a gente pode descobrir como é bom estar sozinho. E como é perigoso estar com o outro. Infelizmente, uma verdade inversa, mas uma grande verdade. estar com o outro é expor-se. Estar com o outro é ter, no mínimo, a capacidade de dividir conhecimentos, de acolher conhecimentos, de não ser todo eu, mas fazer parte. E aí, então, estar sozinho, na sua verdade, no seu mundo, é muito bom. e muitas vezes, a gente percebe pessoas que vão se isolando no seu eu. Um eu totalmente fechado, um eu totalmente voltado para si mesmo, esse ego. A negação do outro. e é, na verdade, o grande mandamento da nossa religião, da nossa fé, da religião cristã. Amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo, o outro, como a mim mesmo. esse confronto, lá na igreja nascente, foi uma coisa, assim, muito forte. Os judeus, por exemplo, não queriam abrir mão da sua, da sua leitura de fé. Estavam se confrontando com pessoas de uma cultura religiosa totalmente diferente. Por isso, amados irmãos e irmãs, é sempre importante a gente ter convicções, sim. Ter as nossas convicções. Ser firme nas nossas convicções. Porque, tendo convicções, sendo firme nas nossas convicções, é que a gente vai poder abrir-se para o outro. Perceber a diferença do outro. Essa sensibilidade, essa sensibilidade de cuidar do próximo. muito bonito, muito importante. E, neste Evangelho, então, a gente percebe que, não é só de pão, não é só da materialidade das coisas que nós vivemos, mas do sentido profundo. E, aqui, esse sentido profundo é de optar por Jesus, pelas coisas de Jesus. Pelo dizer de Jesus. Já dizia o Padre Zezinho nos seus cantos, nas suas músicas, de estar em sintonia com Jesus. De desejar, de querer fazer as coisas que Jesus disse e fez. Quero terminar essa nossa pequena, breve reflexão, lembrando que, é 19 de abril, dia do índio. Dia do índio. E, essa necessidade da sensibilidade que a gente precisa ter, principalmente, aqui no nosso estado do Mato Grosso do Sul, que tem uma das maiores populações indígenas do Brasil. A gente se sente orgulhoso quando aparece lá na televisão que o Mato Grosso do Sul é o estado que mais vacinou. Mais vacinou porque vacinou, os indígenas. por isso que mais vacinou. Não é verdade que vacinou a população em geral, porque vacinou todos os indígenas. E, dentro dessa porcentagem, então, aparece como primeiro lugar. Lembrar dos indígenas hoje, não só hoje, todos os dias, mas, de maneira especial, nesse dia de hoje, olhar as realidades desses nossos irmãos indígenas. Desde o sul do estado até o norte do estado. Termina, assim, com um pequeno susto do outro. Para quem é do sul, dos estados do sul, e chega no Mato Grosso do Sul, pelo sul, a gente vê, assim, que os escravos, os pobres, são os indígenas. Com barracos nas beiras das estradas, feitos de lonas, aquelas pessoas, os mais palperizados do estado do Mato Grosso do Sul, são os indígenas. Então, a gente quer dizer, assim, que, faça necessário, sim, estar aberto ao próximo, ao outro. Que Deus abençoe as nossas comunidades indígenas, as várias etnias que fazem parte do nosso estado, e que a bondade e a graça de Deus os faça fortes e firmes na fé. Amém. Amém. Legenda Adriana Zanotto